A gente vê isso depois. Mas primeiro vamos fazer isso aqui. Vamos ver o meu primeiro. Vamos lá, gente. Você já gastou o dinheiro alguma vez? O que você fez com ele? Coloca aí. Não é para falar para mim. Essa pesquisa aqui eu vou fazer junto com você. Tá bom. Tá pronto. Todo mundo já fez? Não, não é pra você fazer nada agora. Era só você colocar o que você queria ali. O que você comprou. Vamos lá. Agora, eu vou pesquisar com vocês. Na hora de casa, só prestem atenção que a senhora vai colocar, tá? Você sabe quanto cada profissional recebe em média mensalmente? Pesquise na internet e preencha o quadro. Vamos ver o que você consegue encontrar. Ó, um médico. Seis mil novecentos e quarenta. Pode ir até lá, sendo que a pessoa, né? Não, vamos botar esse dezinho aqui, que é no Brasil, ó. A média. Só que é por mês. Meu filho, minha filha, sabe quanto que custa uma faculdade de medicina? Não, não, não. Então, minha filha. Pois é, agora chega. Vamos lá. Dez mil quinhentos e vinte e sete. Sim, mesmo. Olha só, tem um monte de coisa pra fazer. Se ficar batendo falta, no final vai conseguir fazer. Abre a sua reunião, por favor, gente. Já conseguiram fazer? Não. Se dá a bater no papo. Nutricionista, dois mil setecentos e cinquenta. Dez mil setecentos e cinquenta. Dois mil setecentos e cinquenta. Cabeleireiro. Dois mil e noventa e um, em média, aqui, ó, mil quinhentos e quarenta e dois. Ainda bem que eu não sei se processou, sim. Não. É de alguém aí? Ah, é um ano. É de alguém naquele ano? Então, era o terceiro ano. Quarto ano. Quarto ano. Gente, silêncio. Quarto ano. Quarto ano. Quarto ano. Ah, tá. Um advogado. Vamos votar de direito civil. Já fez tudo? Deixa eu ver. Comerciante. 200, gente. 2019. Agora, a motorista de caminhão. Não. Essa é a que eu fiz. Vai. 1.785. É a média, gente. Mas ganha muito mais. Agora, vocês vão responder aqui embaixo. Opa. Resposta pessoal. Você vai ter duas? Eu vou ter uma olhada. Eu vou ter uma olhada. Eu vou ter uma olhada. Com certeza Gente, fala Oi, Yuri Oi Sim, abra também Médico, dá o seu Nossa, dançarina Boa, veterinária Você pode ser as duas Boa 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?